A equipe de reportagem da TV Itiquira está fazendo uma série de reportagens sobre acidentes em nossa região. Orientações são importantes. Nós estamos ao lado aqui do inspetor Donizete, que vai estar falando com a nossa equipe de reportagem. Estamos, inclusive, no posto da PRF aqui na região do Meneirinho. Inspetor, falando, nós estamos aí meados já do mês de abril. Então, praticamente, estamos iniciando o ano de 2022. Queria que o senhor falasse, inspetor, sobre o balanço de apreensões, o balanço de acidentes que teve aqui na nossa região. Olha, ocorreram esse ano alguns acidentes graves na nossa região, com mortes. Como todos os anos, temos vários acidentes nas rodovias federais do estado de Mato Grosso e no nosso país. O acidente de trânsito é uma causa que é uma mazela muito grande da sociedade, que acontecem e nós estamos aqui para poder diminuir a quantidade de acidentes na nossa região. Por isso, nós estamos inaugurando essa base aqui da região do Itiquira. Aqui no Meneirinho, nós estamos trabalhando intensamente. Há dois anos, quando eu assumi a delegacia de polícia rodoviária de Rondonópolis, que eu estou aqui há 28 anos, e foi fechado esse posto aqui por uma situação de baixo efetivo, nossa, a Polícia Rodoviária Federal e a sociedade aqui da região. Ela intensificou aí junto às autoridades para poder conseguir reativar essa unidade aqui da região do Mineirinho, no município de Itiquira. E eu fiz um trabalho bem constante aí junto ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a nossa superintendência. Tivemos o apoio forte do nosso superintendente, do prefeito da região aqui e de todos os produtores rurais. Então, nós fizemos um trabalho em parceria com a Federação dos Conselhos de Segurança do Estado de Mato Grosso, para que nós pudéssemos reativar essa unidade aqui no Mineirinho. E os produtores foram os maiores parceiros nossos aqui na nossa região, porque leva a segurança para toda a região, principalmente no trânsito. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, já conversei com diversos proprietários rurais, e eles dizem o seguinte, olha, Dona Izete, isso aqui para nós é muito bom. Que os nossos funcionários, as pessoas aqui da região, elas vão estar mais atentas ao trânsito. Os veículos vão estar mais bem cuidados. As pessoas não vão ingerir bebida alcoólica em algum estabelecimento, na cidade de Rondonópolis, na cidade de Itiquira, e vão vir aqui para nossas propriedades ingerindo algum tipo de bebida alcoólica. Então, vai gerar uma segurança muito grande para a região. E o nosso balanço aqui já é positivo aqui. De quando nós começamos aqui a fazer a obra, já começamos a trazer algumas equipes trabalhando constantemente aqui, nós já conseguimos diminuir uma média de quase 30% dos acidentes aqui na região. Nós já fizemos apreensões de cargas de cigarro contrabandeada, de entorpecentes aqui na nossa região. Então, fizemos um trabalho de fiscalização intensa, fizemos apreensões de madeira, que já foi destinada aqui para a região de Itiquira, para a cidade de Itiquira, que já vai estar auxiliando algumas entidades, entidades carentes aí da região. E é o nosso trabalho aqui da Polícia Rodoviária Federal. Inaugurar essa unidade aqui o mais rápido possível. Estamos em obra aqui, as obras são demoradas, mas eu acredito que até o final desse mês nós estamos com a obra 100% concluída. Muito obrigado, inspetor Donizete, por esse grande trabalho que os senhores fazem nas principais BRs. Nós temos aí, daqui a mais uns dias, a reinauguração do nosso posto da PRF, né? Isso, isso é muito importante para nós. Nós conseguimos esse ano, no último concurso, 14 PRFs para poder vir para a região, para estar atuando nessa região aqui, nessa base aqui do Mineirinho. Uma viatura para que nós possamos estar a todo vapor aqui na região. E a equipe vai estar 24 horas por dia atendendo a toda a sociedade, atendendo aos munícipes, aos produtores rurais, as pessoas que transitam de todos os locais do país, tendo em vista que nós temos um terminal de descarga de grãos aqui na região muito importante. Na região de Rondonópolis, nós temos o maior terminal da América Latina instalado ali. Então, o trânsito de veículos de carga e de automóveis, de pessoas de todo o país transitando por aqui é muito intenso. E quanto mais a Polícia Rodoviária Federal estiver ativa, estiver participando da sociedade, das comunidades, fazendo um trabalho integrado com todas as forças de segurança aqui, vai ser um local que podemos estar com o pessoal da fiscalização tributária, com o pessoal da Polícia Militar aqui ajudando a gente, da Polícia Federal, de todos os órgãos de segurança integrados, para que nós possamos trazer segurança para a nossa região. Vamos fazer um esforço máximo aí, para que nós possamos retribuir à sociedade o que eles fazem por nós. Isso vai ser muito importante aqui para a cidade de Itiquira.